fala galera sejam bem vindos a mais uma vídeo aula do webmund.com o canal que ajuda você a aprender tecnologia aqui o renato sanches e esta é a aula 12 do curso de linux básico do webmund.com em parceria com a xp it cursos uma plataforma completa que irá proporcionar o seu aprendizado de forma rápida e consistente acesse o link na descrição e garanta seu desconto exclusivo para acesso à plataforma que irá ser lançado em breve na plataforma xp it será possível obter seu certificado de conclusão e ter acesso à trilha de aprendizagem material didático exercícios de fixação e muito mais na aula de hoje aprenderemos a manipular arquivos e diretórios via terminal efetuando operações como criar diretórios copiar e mover arquivos e pastas diretamente do terminal shell linux vale lembrar que se você se interessa por este assunto deixe seu like se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos e vamos para mais uma vídeo aulas ok estamos de volta e este é o conteúdo que vamos abordar nesta segunda aula sobre terminal linux basicamente aprenderemos comandos para manipular arquivos e diretórios através do shell e sua linha de comando para que seja possível praticar o conteúdo apresentado nesta aula é muito importante que você tenha um ambiente linux instalado caso você não tenha em nossas aulas e módulos anteriores aprendemos conceitos importantes e criamos o nosso laboratório de estudos com o oracle virtual box o linux mint e o linux ubuntu caso você não tenha assistido esse conteúdo recomendamos que você assista essas aulas anteriores para facilitar a sua compreensão e entendimento e também para que seja possível praticar e aprender conosco vale lembrar que o roteiro desta aula com os links e comandos apresentados aqui você encontra no site webmund.com o endereço está na descrição deste vídeo caso tenha interesse em conhecer mais sobre o assunto assista nossas outras vídeo aulas aqui do canal clicando no card ou acessando o link na descrição outro recado importante é que você pode alterar a velocidade de reprodução deste vídeo para mais rápido ou mais devagar conforme a sua necessidade e entendimento para isso basta acessar no player do youtube o ícone detalhes e depois velocidade de reprodução e escolher a velocidade desejada dado o recado vamos em frente agora a partir do linux vou acessar um terminal utilizando as teclas de atalho control alt t ou a partir de uma pasta clicando com o botão direito do mouse abrir terminal na sequência vou executar o comando pwd para saber em que diretório nós estamos no meu caso estou na pasta home do usuário webmund e agora vamos criar alguns diretórios para isso utilizamos o comando mkdir por exemplo vou criar o diretório textos portanto o comando é mkdir espaço textos na sequência executa o comando ls para listar os diretórios e pastas e veja que o diretório foi criado vou fazer o mesmo para escolas mkdir espaço escolas e também para planilhas mkdir espaço planilhas e vou criar também um diretório de teste mkdir espaço teste e veja que os diretórios foram criados conforme o comando ls em tela agora vou utilizar o comando para excluir um diretório utilizando o comando rmdir espaço teste com isso o diretório ou pasta teste será excluído porém aqui cabe uma observação o comando rmdir apaga somente um diretório que está vazio ou seja dentro deste diretório pasta não deve existir nenhum arquivo e mais à frente veremos que existe uma forma mais fácil quando se precisa excluir um diretório agora vamos aprender a criar um arquivo no diretório home do usuário e em seguida vamos movê lo para um outro diretório criado para isso utilizamos o comando touch portanto vou digitar o comando touch espaço meu texto ponto txt e veja com o comando ls que o arquivo meu texto ponto txt foi criado na pasta home do usuário webmund agora vamos aprender a mover o arquivo criado para um diretório específico como por exemplo o diretório texto para isso utilizamos o comando mv mv espaço meu texto ponto txt espaço textos barra isso fará com que o arquivo meu texto ponto txt seja movido para o diretório textos que está dentro da pasta de usuário e veja que ao executar o comando ls o arquivo meu texto ponto txt já não aparece porém ao executar ls textos ou seja dentro do diretório textos o mesmo está neste local o comando mv também permite renomear o arquivo ou pasta veja agora que vou executar o comando mv textos barra meu texto ponto txt espaço textos ponto txt porém veja que ao executar ls textos o arquivo texto não está mais lá isso ocorre pois no final do último comando mv não especifiquei o caminho válido para o arquivo texto ponto txt isto fez com que o linux movesse o arquivo para o diretório onde estou localizado no caso o diretório home do usuário webmund para corrigir essa situação vou mover o arquivo texto ponto txt para o diretório textos com o comando mv texto ponto txt espaço textos barra e veja que ao executar o comando ls textos o arquivo texto ponto txt foi movido para este local e agora por exemplo vou renomear o arquivo texto ponto txt para carta ponto txt para isso vou utilizar o comando mv textos barra texto ponto txt para textos barra carta ponto txt e isso fará com que o arquivo texto ponto txt seja renomeado para a carta ponto txt dentro do diretório textos e ao executar o comando ls textos vemos que o arquivo carta ponto txt está neste diretório agora vamos aprender a copiar um arquivo de um diretório para outro por exemplo vou efetuar uma cópia do arquivo carta ponto txt para o diretório escola e vou aproveitar e vou renomear este arquivo no destino para trabalho ponto txt então vamos lá para efetuar cópia de arquivos ou diretórios utilizamos o comando cp cp espaço textos barra carta ponto txt para o meu destino escola barra trabalho ponto txt e veja que ao executar o comando ls escola reparamos que o arquivo foi copiado com sucesso e renomeado para trabalho ponto txt e vamos praticar um pouco mais vamos efetuar mais uma cópia copiando o arquivo carta ponto txt para planilhas com o nome de texto 2 ponto txt para isso vamos utilizar o comando cp textos barra carta ponto txt que a origem do meu arquivo para planilhas barra texto ponto txt e veja que ao executar ls planilhas o arquivo texto ponto txt está copiado neste local agora vamos aprender a excluir um arquivo para isso utilizamos o comando rm no caso vamos excluir o arquivo texto ponto txt que está em planilhas para isso utiliza o comando rm o diretório onde está o meu arquivo que é planilhas barra texto ponto txt e ao executar ls planilha veja que ele não traz nenhum retorno isso porque o arquivo não existe mais neste diretório agora vamos aprender a utilizar o comando eco o comando eco mostra mensagens este comando é útil na construção de scripts para mostrar mensagens e telas para o usuário acompanhar a execução de um script até agora todos os arquivos criados pelo comando touch estão vazios e vamos utilizar o comando eco juntamente com redirecionador maior para escrever algum conteúdo dentro de nossos arquivos ou seja o comando eco é utilizado tanto para exibir mensagens na tela como em um arquivo então vamos utilizar o eco para exibir uma mensagem em tela para isso utilizamos o comando eco espaço abre aspas e escreva mensagem que quero mostrar na tela como por exemplo exibe a mensagem em tela ou arquivo e fecha aspas ao pressionar enter veja que ele exibe a mensagem novamente agora vamos escrever uma mensagem em vez da tela dentro de um arquivo para isso vou escrever o seguinte comando em tela eco e entre aspas digita mensagem que quero gravar dentro do arquivo como por exemplo escrevendo texto em um arquivo txt após fechar aspas vou entrar com espaço e utilizar o redirecionador maior espaço texto novo ponto txt e veja que agora nenhuma mensagem foi exibida em tela isso porque utilizamos o redirecionador maior que cria um arquivo texto com a mensagem informada para o comando eco e para listar o conteúdo de um arquivo texto utilizamos o comando cat cat texto novo ponto txt e veja que ele exibe o conteúdo do arquivo texto escrevendo texto em um arquivo txt conforme mensagem no comando anterior em eco para saber informações sobre o tipo de arquivo utilizamos o comando file file texto novo ponto txt e veja que ele informa que este arquivo é do tipo asci texto agora repare que ao executar o comando file escola ele traz que o arquivo é de um tipo diretório ou director isso acontece pois no linux tudo é considerado um arquivo agora que já sabemos criar e manipular arquivos de forma básica é hora de aprender a remover arquivos ou diretórios para isso utilizamos o comando rm para deletar o arquivo ou diretórios como vimos anteriormente o comando rmdir só apaga diretórios vazios que não é o caso de escola que possui o arquivo trabalho ponto txt veja que ao tentar executar rm escola barra ele falha informando que o diretório escola não está vazio para isso temos que utilizar o comando rm rm espaço menos r espaço escola barra a utilização da opção menos r faz com que o comando rm antes de remover o diretório apague seu conteúdo ou seja de forma recursiva porém tenha muito cuidado a utilizar este comando pois ele não pergunta nada e apaga realmente todo o conteúdo do diretório e subdiretórios do mesmo quando precisamos de ajuda assim como o man que vimos na aula anterior o linux também dispõe do comando help podemos utilizar o comando help traço traço help ou o comando que queremos saber como por exemplo help cd ou também ls menos menos help outro comando muito interessante e que ajuda a obter a descrição dos comandos é o comando what is veja que posso utilizar o comando what is espaço ls e ele informa que o ls lista o conteúdo de diretório a mesma coisa é válida para o comando cp o atis cp o cp copia arquivos e diretórios o atis touch que altera o rótulo de tempo do arquivo ou cria um arquivo novo o atis rm dir remove diretórios vazios ou apaga um diretório o atis rm apaga arquivos e diretórios e por aí vai agora vamos aprender a exibir o início e fim de arquivos utilizando os comandos red e tail diferentemente do comando cat que exibe todo o conteúdo do arquivo esses comandos são úteis pois em algumas ocasiões só queremos olhar o início do arquivo ou o fim para exemplificar isso vou criar um arquivo chamado roteiro.txt por isso na linha de comando vou digitar gedit roteiro.txt e com isso será aberto o editor de texto gedit agora vou colar um texto qualquer um roteiro que tenho aqui de vídeo e vou salvar e agora vamos a utilização dos comandos red e tail veja que se utilizar o comando cat não será possível visualizar todo o conteúdo do arquivo pois o mesmo é um pouco extenso caso queira mostrar as linhas iniciais do arquivo texto basta utilizar o comando red digitando red roteiro.txt e veja que apenas as dez primeiras linhas do arquivo texto são exibidas e o mesmo vale para o comando tail ao utilizar o comando tail roteiro.txt as dez últimas linhas do arquivo roteiro.txt são exibidas e também é possível especificar o número de linhas tanto em red como em tail por exemplo red menos n espaço 5 irá mostrar apenas as cinco primeiras linhas do arquivo enquanto tail menos n espaço 5 roteiro.txt irá exibir as cinco últimas linhas do arquivo .txt agora conheceremos um pouco mais sobre o comando find ele serve para procurar arquivos pelo nome e outras características como data da modificação do arquivo, tamanho, usuário criador etc porém neste exemplo vamos usar o básico procurando pelo nome do arquivo para saber mais sobre o comando find leia sempre a documentação utilizando o man comando help que acabamos de ver então vamos praticar um pouco buscando arquivos no sistema com o comando find basicamente o comando find recebe alguns parâmetros conforme a seguir find, caminho, expressão e ação em caminho indicamos o caminho a partir de qual o comando irá procurar arquivos em expressão podemos definir critérios de busca em ação definimos uma ação do que deve ser feito com os arquivos que atenderem aos critérios de busca então vamos lá vou digitar o comando find espaço ponto espaço traço name espaço barra asterisco ponto bash asterisco e o que que faz esse comando? este comando irá listar na tela todos os arquivos ocultos que contenham a palavra bash perceba que quando informamos ponto em um caminho significa aqui a expressão traço name quer dizer que você busque por todos os arquivos que contenham a palavra bash no corpo do seu nome e o resultado é este que temos em tela estes são todos os locais que existem arquivos ocultos com a palavra bash mas vamos praticar um pouco mais para ficar mais fácil o entendimento vamos agora procurar o arquivo roteiro para isso vou digitar o seguinte comando find ponto traço name roteiro asterisco ou seja ele trará todos os arquivos que comecem com o nome roteiro agora vou procurar na pasta usr barra bin um arquivo que comece com o nome de alça por isso vamos executar o seguinte comando find barra usr barra bin espaço menos name e coloco no parâmetro alça asterisco e estes são os arquivos que começam com alça posso até mesmo verificar no gerenciador de arquivos vamos a outro exemplo ainda em usr barra bin vou procurar arquivos que comecem com blue agora vamos aprender a utilizar o comando grep o grep procura por um texto dentro de um arquivo ou dispositivo de entrada padrão este comando é muito utilizado também com outros comandos linux que veremos mais à frente tal como ps mas vamos agora ver uma forma simples de uso que é procurar em roteiro.txt a palavra canal por isso vou digitar o comando grep abre aspas canal espaço roteiro.txt e veja que ele traz as linhas que contém a palavra canal vamos a um outro exemplo utilizando a palavra inscreva e veja que ele traz a linha se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos e assim sucessivamente vale lembrar que você pode utilizar o comando man para ter a referência e o manual de cada comando linux como por exemplo man grep o man find e outros comandos que vimos nessa aula caso tenha dúvidas sobre este assunto acesse nossas comunidades colaborativas através de nossos grupos no facebook esses espaços criados pelo webmund.com proporcionam o fornecimento de mais detalhes sobre dúvidas e a possibilidade de esclarecimento por nós e outros integrantes da comunidade por isso escolha o tema de sua preferência e participe de nossos grupos os endereços estão em tela e na descrição deste vídeo parabéns fico muito feliz em ver você aqui em nosso canal espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado em sua vida profissional e pessoal caso tenha alguma dificuldade nos envie uma mensagem nos comentários ou participe de nossas comunidades colaborativas de aprendizagem te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site webmund.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia no mais agradeço a sua companhia um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí